Vendi no 300 de novo Vendi no 300, meu alvo é 90 agora Vendi no 300, estou vendido no dólar, meu alvo é 90 Vendi no 300, me tirou acima do 300, beleza, meu alvo é 90 Vamos ver se perde 9495, voltou acima do 300, estou fora, hein? Igreja, pegou no ajuste, parciais na mão Parciais na mão, jogou médio pra cima Não olha mais, índice, vendemos no ajuste Pegou nossas vendas no 180 É agora deixar rolar Dólar Beleza Beleza 300 com 10 Que vendinha beleza Baixa stop Baixa stop Baixa stop Pode zerar e vambora, velho 91,5 Chegou na minha Tchau e bem Só moleque 300 com 91,5 Tchau e bem Só vamos zerar e vambora Acabou Obrigado pra todo mundo Eu acho que pode ir mais sim, velho